Deu pra perceber que você é um cara que se cobra muito, que sempre se exigiu muito e que a excelência é um valor muito importante na sua vida, né? De sempre, se você tá fazendo algo, é se esforçar ao máximo pra chegar na excelência daquilo dali. Então, conta um pouquinho como é que foi essa cobrança interna e como que é essa cobrança interna ao longo da sua vida, mas de forma que você encontra um equilíbrio também pra não explodir de ansiedade, de conseguir manter o foco na competição, conseguir manter o foco ali quando entra dentro de quadra, o que você faz pra se manter ali no estado de flow e deixar todo esse talento e todo esse treinamento aflorar. Então, fala um pouquinho dessa... como que isso funciona pra você? Você possui rituais aí que te ajudam a manter esse equilíbrio e quais são os rituais também pra manter foco total dentro da quadra? Exato, Ian. Você tocou nos pontos, assim, que realmente mais me incomodam, né? Eu não tenho medo de falar disso, não tenho nada, assim, de expor, expor situações frágeis. Eu não tenho problema com isso porque quando a gente entra em quadra, acaba que se resolve ali na hora e tal e você tá num dia bom, você supera qualquer dificuldade. Mas, sem dúvida, é uma situação que acho que é um problema que eu ainda tenho, né? Eu sou um cara que me cobre em excesso, eu sou um cara que tenho dificuldade de relaxar, às vezes de ligar, de apertar aquele botão off, né? De competição, de auto-cobrança. Então, isso realmente aumenta a ansiedade. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldades pra, às vezes, dormir, relaxar. Às vezes, a competição ou o momento que eu me encontro acaba me tirando o sossego, a tranquilidade. Tem três anos, desde o ciclo passado, que eu trabalho com uma psicóloga esportiva e tem sido muito importante pra mim, realmente. Aquele negócio que eu costumo, o pessoal me pergunta, pô, adianta mesmo? Cara, quando você tá naquela maré boa, você não precisa de ninguém, né? Você vai sozinho em qualquer situação. Agora, quando realmente você encontra um momento difícil, um momento que você tem que fazer força pra superar, um momento que você perde a confiança, aí sim você dá valor a uma psicóloga, né? Aí você vê, poxa, como é bom que você tá amparado pela uma psicóloga. E é exatamente isso que eu falo da profissão. Então, pra mim, tem sido muito importante. Cada trabalho com a psicóloga, cada temporada, é um aprendizado a mais da minha pessoa, né? O Alisson é um cara que chega em qualquer canto, encosta, dorme, relaxa, consegue realmente desopilar, assim. Eu sou um cara complicado. Por exemplo, se eu tive uma competição mal cedida, eu acabo refletindo isso em casa. A minha esposa acaba, às vezes, entende. Poxa, ele tá meio estressado, fica ali na pele. Então, são uma situação que até hoje, mesmo sendo até experiente, eu tô aprendendo a lidar com isso. Eu sempre tento encontrar a melhor maneira possível pra resolver, pra não sugar demais. Eu não só gastar energia dentro de quadra. Eu costumo conversar isso muito com o técnico, né? Nos Jogos Olímpicos mesmo, foi um momento de maior ansiedade da minha vida. E ele falava, ó, vai a si mesmo, vai como tá, tá nervoso, tá ansioso? Vai a si mesmo. E foi uma frase simples, mas muito verdadeira, né? Foi assim que eu lidei os jogos todos, né? E o bacana é que, assim mesmo, sendo até experiente com os maiores títulos da modalidade, mas até hoje eu enfrento realmente essa dificuldade, eu quero tentar melhorar, eu quero tentar ser um cara mais tranquilo, fora de quadra. Eu acho que isso que é o bacana, né? Você tentar realmente fechar cada pecinha que tá faltando na sua estratégia. É, isso é a vida, né? É um crescimento contínuo, e que eu acho que você tá trazendo elementos importantes de que um atleta olímpico, né? Um campeão olímpico, ele não pode olhar só pra um lado, que é o lado técnico. Porque tem muita gente técnica pra caralho, né? Se você olhar só o componente técnico do vôlei de praia, são milhares de pessoas com nível técnico absurdo, alto. A diferença não tá ali. A diferença é do equilíbrio, do corpo, mente e alma, né? De você conseguir equilibrar os três, e quando você consegue masterizar essa tríade aí, é aí que você consegue superar. Porque no detalhe do tiebreak 14 a 14, ali 15 a 14, é aquele último saque que você vai, porra, forçar ali pra pegar na linha. Isso não é técnica. Técnica todo mundo tem ali. É a questão do culhão, de chegar ali e, porra, não, vou. É aquela pressão de não sei quantas mil pessoas gritando no seu ouvido ali, você conseguir se concentrar e, porra, ir pro último ponto. Então, isso tudo é o emocional. E ter a consciência de que trabalhar o emocional é tão importante quanto trabalhar o técnico ou o físico é o que diferencia, né? E poucas, talvez, pessoas tenham possibilidade ou tenham humildade, ou tenham a consciência de que é importante. E você, trabalhando isso em você, com certeza, você tá um passo a mais do que muita gente aí que talvez não enxergue o valor, né? Como você enxerga nisso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí